Eu tenho meu rosário vento, quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito as contas de Urucã No dia que eu rezo muito as contas de Urucã Vou acordar do meu rosário, tem barra de artilharia Combate com os inimigos, rezando a ver maria Vou acordar do meu rosário, tem barra de artilharia Combate com os inimigos, rezando a ver maria Ave maria, cheia de graça Senhor é composto, bendita sois vós Entre as mulheres, bendita o fruto Do vosso ventre, nasceu Jesus Quem vai me ajudar a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver O amigo velho tá no tanto com o seu rosa na água Com a poça lenta, tacando no fundo de emoção Eu vou salvar como a campina preta, velha, barulha Me ajuda mais a tremer, no trabalho que eu vou fazer Quem vai me ajudar a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver O tremer aqui, tremer lá, tremer em qualquer lugar No tremendo dessa festa, eu aparei Vai ajudar, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver O tremer, tremer nesse bomba na tua casa Eu vou tremer, pra ajudar todo esse velho Que sente nesse bomba, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver Vai ajudar o velho, perdi, vizinho O velho sabe trabalhar Com a poça lenta, tacando no fundo de emoção Vai ajudar, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver O te vendo tem sua manteiga no rosto de trabalhar Na batida do seu pé, ela vai e ajuda Me ajuda a tremer, quem vai? 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 Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver Tá, cê meu, é oма Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Pai Benedito, quem mandou fazer esse laço? Comportamento, quem vai me ajudar a tremer, quem mandou fazer esse laço? Maria com água dizer foi quem mandou, os grandes velhos são os velhos feiticeiros, desamarra esse laço dos filhos do terreiro. Os pretos velhos são os velhos feiticeiros, desamarra esse laço dos filhos do terreiro. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Com o topo de velho ilumina esses caminhos, ilumina o Congão, com o topo de velho ilumina esses caminhos, ilumina o Congão. Lá na mata tem uma pedra na mata, tem cachoeira onde os velhos choram lembrando do cativeiro. Lá na mata tem uma pedra na mata, tem cachoeira onde o baiano chora lembrando do cativeiro. Báiano passa a mão, batendo oi cabaco, que voa longe enquanto o baiano os troboleiros, Eu sou o baiano e manda o conto desses filhos na Bahia Quem tem medo de cobra não põe o pé em rutia Eu sou o baiano e manda o conto desses filhos na Bahia Quem tem medo de cobra não põe o pé em rutia Eu vou descer a perna que ajudou eu trabalhar Com a força do terreiro, com a força do gogá Com a força da preta velha, vamos todos trabalhar Baiano que é baiano e quando tem o pé rachado Quem mexe com os baiano ou tá morto ou tá lascado Baiano que é baiano e quando tem o pé rachado Quem mexe com os baiano ou tá morto ou tá lascado Salgasal, madurezão, salvou a cambina, tapabiridita Baiano, chapéu de parra, ele é casaco de corocô Baiano, chapéu de parra, ele é casaco de corocô Quem fala a mão de baiano e entra vestido de casô Quem fala a mão de baiano e entra vestido de casô Na Bahia tem, eu vou mandar buscar Lampião de vidor, baiano, pátia, lumié Na Bahia tem, eu vou mandar buscar Lampião de vidor, baiano, pátia, lumié Lampião de vidor advantage Atua a mão de vidor E se eu levar o mandro das paradigmas E se eu levar o mandro das coisas E se tem de mundo aprovado E se com victimário me 98 e de ficar em passar a luz, e de muita coisa de crédito. E eu falo para você hoje, para a força de jantar as obras bendita, com as obras de crédito mesmo. Os créditos braicatimboseiros, e assim como o senhor foi dito, e assim como braicatimboseiros, e essas escrovas vão crescer. E esses filhos vão crescer. Dureza a alma, só vou... É bala de artilaria, E a massa da minha caixinha. Rebenta a força dos inimigos, Ave Maria, Rebenta a força de mim, Rebenta a força de mim, Rebenta a força de Ave Maria. O que?